Ricardo Andradas é o meu nome Olá Edson, também escrevo para contar a minha história A minha história não é diferente das de muitas que existem por aí Só que me dá uma tristeza tão grande Quando eu escuto alguém falar que já passou pelo que eu passei Ou que alguém já vivenciou o que eu vivenciei E aí eu fico pensando, sabe? Por que a gente acaba passando por isso? Por que não é muito mais fácil a gente resolver quando é para resolver? Por que será que a gente às vezes não percebe que O único que pode resolver o seu problema é só você? Hoje? Hoje eu sei disso Edson Hoje eu sei que qualquer problema que exista na vida de qualquer pessoa Só tem ela mesma que pode resolver Você pode até buscar autoajuda Você pode buscar profissionais Você pode buscar qualquer uma outra ajuda Autoajuda Mas quem vai resolver o seu problema Seja ele qual for É simplesmente você E você sabe disso Você sabe que é assim Hoje eu sei que é assim Só que na época Como eu E milhões e milhões de pessoas Não sabem Como resolver os problemas E acabam por sua vez Ficando doentes É A pessoa vai guardando aquilo Vai guardando Não sabe resolver Não quer resolver Fica na zona de conforto E quando você vê A situação piorou Eu entendi isso Edson Depois de eu passar um Um bom tempo da minha vida Com problemas E eles parecem que não saem dali Sabe Quando a gente não tem noção de resolver um problema Edson Ele fica ali sabe Você deita com ele Levanta com ele Acorda com ele Almoça com ele Dorme com ele Você fica à disposição dele Do problema Porque Você não consegue visualizar na sua mente Uma solução para aquilo Todos os problemas têm solução Todos De uma maneira ou outra tem solução Você é o responsável Por buscar a solução para os seus problemas Com isto eu quero dizer Edson Que eu sempre Fui uma boa pessoa E sou uma boa pessoa Porque eu quis ser uma boa pessoa Eu sou uma boa pessoa E eu imagino Que a maioria das pessoas também pensam assim Cada um dentro do seu eu E uma coisa Edson Que hoje eu sei que Eu não posso mentir para esse aqui Sabe É a gente Eu posso mentir Não é meu feitio Mas eu posso mentir para qualquer uma outra pessoa Agora para esse daqui não Para esse aqui não Esse aqui que eu falo Edson Sou eu Eu não posso mentir para mim Como você não pode mentir para você Como a outra pessoa não pode mentir para ela própria E quando a gente faz isso Eis que a gente acaba caindo em um pecado capital Onde você acaba acreditando na própria mentira Que você conta a si próprio Não é meio louco Edson É É meio louco Mas hoje Hoje eu entendo Por que que as pessoas vivem com depressão Hoje eu entendo Por que que as pessoas buscam autoajuda Todas as horas É psicólogo É psiquiatra É não sei o que É remédio daquilo É remédio para dormir É remédio É remédio É remédio É remédio Por que Edson? Porque as pessoas não se encontram As pessoas ainda não conseguiam entender Que nós somos únicos Só Únicos As pessoas não conseguiram entender ainda Edson Que a gente não tem nada aqui nessa terra Nada Você adquire quando chega Pois da onde a gente veio A gente veio sem nada E para onde a gente vai Que eu não sei para onde Também não vamos levar nada Se você entender isso Você sabe que tudo que você pegar Você vai devolver Não é seu E aí O dia que a gente começar a entender isso O mundo começa a melhorar A tua vida começa a melhorar Quando você começar a entender isso Você vai entender que os problemas existem Mas que tem solução E na minha época O meu problema não teve solução Só depois que eu comecei a entender E depois do ocorrido Que me deixa muito triste Eu vou relatar para você Eu comecei a ver o mundo com outros olhos Se você me perguntar Mas você tem mágoa? Eu diria a você que Tinha todos os motivos para ter mágoa Mas a mágoa adianta do que? Adianta você ficar magoado com a situação Ou com uma pessoa Ou com qualquer outra coisa Sendo que Não vai resolver daquele jeito A tua mágoa e nada é a mesma coisa Só vai fazer mal para você Então libere Foi o que eu fiz Mas eu sofri muito com isso Mas sofri demais Eu tenho Três filhos Três filhos E Sempre cuidei deles Eu e a mãe Nós cuidamos dos filhos Como se fosse Aqueles bebezinhos Que a gente nunca ia ver crescer E a gente ia ficar com eles no colo E pedia beijinho Ele dava Pedia abraço Eles davam Pedia isso Eles davam Pedia Era assim Só que os filhos crescem A gente envelhece Os filhos crescem Eles se reproduzem A gente tem um tempo que acompanha Depois cada um vive a sua vida E é assim o mundo Se você vê no reino animal Você vê que a mãe da cria Ela cuida do seu bebezinho Até ele se virar sozinho Depois diz a passa, nem se conhece mais Cada um segue a sua vida O percurso é esse Embora tendo muito amor envolvido em tudo isso Mas cada um segue a sua vida Meus três filhos foram criados iguais Pelo menos para mim e para minha esposa Fomos pais de criar os filhos iguais O que dá para o Joaquim, o que dá para o Manuel O que dá para o Manuel, dá para o Pedro E assim, ou para o Joana, ou para a Letícia Ou para não sei quem É assim a vida Eu, com o passar do tempo Eu trabalhava em uma ferrovia Eu não ficava muito em casa Porque a minha escala Eu folgava uma vez por semana Então, sábado eu trabalhava Domingo eu trabalhava Dia feriado Dia santo Como queira Eu trabalhava Eu folgava no dia da minha folga Às vezes eu trabalhava no domingo E folgava na segunda Às vezes eu trabalhava no sábado E folgava no domingo E era assim, sabe Uma vez por mês A gente tinha a nossa folga Normal Então, Ed E meus filhos foram crescendo E eu só trabalhando Trabalhando, trabalhando, trabalhando Lutando, trabalhando Buscando, trabalhando Chegava em casa Oi filho, oi, oi, oi filho Tudo bem, tudo bem Já ia almoçar, jantar E já deitava Porque estava cansado No outro dia A pauleira de novo E era assim a vida Quando eu não posava fora Em outras cidades Porque nem sempre A gente voltava o mesmo dia Para casa Meus filhos foram crescendo Longe de mim Minha esposa Talvez para me proteger E para não me desgastar Não contava tudo o que vivia Não contava tudo o que vivia E aquilo E eu trabalhando E era com as crianças As crianças foram crescendo Tanto é que Cresceram Graças a Deus O meu filho do meio Ele começou a dar trabalho Sabe O mais velho e a menina Não, não O mais velho e a menina Nunca me deram problema Mas o do meio Parece que ele veio mesmo Para complicar a vida da nossa E aquele menino Sabe Quando você pega No colo Esse tão lindo Sabe Tão bonito Um moleque forte Sabe Ele Era o nosso O senhor adora também Como eu disse que A gente trata tudo igual Mas você sabe que Filho é filho Às vezes você acaba Tendo afinidade Por um gesto de um A mais do que o outro Mas não que você gosta Mais um do que o outro Você tem mais afinidade Nós tínhamos tanta afinidade Ele e eu Aí ele vai crescendo E eu trabalhando Depois foi afastando Só que Na escola começou a brigar Na escola começou a fazer isso Fazia aquilo A mãe não me contava Até que um dia Chegou uma reclamação E eu estava em casa Eu perguntei mais bem O que está acontecendo Que a escola pediu Para a gente ir lá E eu fui lá E eu escutei Cobras e lagartos Não É que É É É É É É É É É E ele ficou naquilo Sabe Já não gostei Daquela situação Cabeu o moleque Para conversar E já foi mal educado Comigo Não Que a vida é minha Ele falou Opa 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 Com a mãe Eu não sabia Que em casa Ele era ele Quem mandava Não 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 Eu não sabia Pois quando eu estava em casa Ele não fazia nada daquilo Naquele dia eu estava de folga A escola mandou chamar os pais Da minha esposa Não pôde ir Fui eu Eu estava de folga Eu fui lá E aí eu descobri Quem era o meu filho Na escola Reclamação É que o senhor nunca vem É A sua esposa vem Mas ela não dá conta dele Mas o que é que está acontecendo Briga Falta Mata a aula Chega aqui Fuma dentro da escola Não respeita Atropela Tudo de ruim E esse seu filho faz Infelizmente pai Infelizmente eu tenho que falar isso para o senhor Aliás faz tempo que a gente queria conversar com o senhor Mas o senhor não pode vir aqui A sua esposa Eu acho que ela acaba não contando Ela nunca me contou nada Eu estou sabendo disso agora Eu aí já fiquei nervoso Sabe Não Não estou entendendo nada disso É Simplesmente Eu não estou entendendo É Ele Ele está desse jeito Isso é Já Já era Décima quinta vez Que ele fazia isso na escola Brigava Batia Sengava professor Sabe Ameaçava Fumava dentro da sala de aula Se deixasse E ele não tinha limite Eu descobri aquele dia Quando eu cheguei em casa Eu fui falar com ele E não Aqui a vida é minha Opa Demos uma briga feia Sabe Sabe quando você Eu vi que eu já tinha uma cobra dentro de casa E eu não sabia da existência daquela cobra Porque eu tinha na mente aquele menino doce Que eu vi nascer Que eu peguei no colo Que eu sou o pai E depois eu trabalhando E chego Bença 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 Eu não sabia que ele estava naquele estágio Não E a mãe Eu digo que ela é culpada Sabe Eu falo para ela Diz até hoje Você foi culpada disso Porque você não me contou Você Não Não é que eu não te contei Eu não queria que você Sabe Perdesse o sono Eu não queria que você ficasse doente Você não pode ficar doente Foi isso Mais nada Mais nada Eu achava que ele ia melhorar Quando eu descobri Edson O trem já estava Sabe quando o espinho já está pontudo Pontiagudo Quem você bate nele te fura Então foi desta maneira O menino já estava se achando Sabe O dia que eu conversei com ele Nós discutimos feio Eu vi e falei para ele Rapaz Isso não vai dar certo Não Isso não vai dar certo Bem antes Fui deitar depois A noite Com aquilo na cabeça E triste Não dormi a noite No outro dia Simplesmente Eu fui E ia trabalhar Fiz tudo Como sempre Demorou uma semana Para eu folgar E quando eu chegava em casa Eu Sabe O clima entre eu e minha esposa Não ficou bom Depois daquilo Porque eu achei Que ela mentiu para mim Eu achei que ela escondeu de mim E eu não mereci Escutar o que eu escutei Na escola Eu não mereci Escutar o que eu escutei Em casa desse moleque E ali eu vi Que a gente não ia dar certo Não Se ele vir Nós não vamos dar certo Desse jeito não vai dar E eu passei Eu passei a evitar Conversar com ele Olha Olha que Ponto a gente Chega Eu passei a evitar Conversar com ele Porque Me desculpe Mas eu sou ignorante É Eu me sinto ignorante É Eu me sinto ignorante E então Eu Passei a evitar Conversar com ele Não quis ir mais na escola Para saber dele Porque se eu fosse Se tivesse problema Mais E a situação Não ia ficar boa Eu comecei a pensar E eu pedi opinião Com alguns colegas O que eles me disseram Olha vai levando Teve o dia que dá O dia que não dá Sabe Mas não vai E tal E foi Aquilo foi um tormento Sabe Até que um dia Eu cheguei do serviço E encontrei Minha esposa Chorando Sentada Num canto E eu Uai O que que aconteceu Meu amor Ah Nada não Não Nada não 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 vamos começar De novo Não Porque você Deveria ter me contado As coisas E você não me contou A gente não está bom Não está bem ainda Por causa daquela situação Agora se você começar A esconder de novo Aí não vai dar certo Aí vai zangar O capim do bucho De espera Vai zangar O capim do bucho Eu acho bom você Começar a me contar As coisas Aí Ela começou a contar E abrir a boca Chorar Não parava de chorar E solucionando E eu Calma Calma Me conta O Nosso filho Me bateu O que? É Ele me bateu Mas me bateu como? Te deu um tapa? Não Não Me deu soco Chute Me jogou no chão Olha aqui Estou toda marcada Aí que ela foi mostrar Edson O que tinha acontecido Hã? É Simplesmente a mãe escutiu com ele E ele escutiu com a mãe A mãe suspeitando que ele estava usando droga Ele foi para cima da mãe E acabou batendo na própria mãe Bateu mesmo Bateu mesmo De verdade Sabe? Tapa, chute, soco Sabe? Puxão de cabelo Tanto é que ela estava toda marcada Isso já fazia dois dias que tinha acontecido Mas como eu estava para chegar Minha esposa já começou a imaginar E já começou a chorar É Foi simples assim Edson Simples Ela Imaginando que eu ia chegar Que aquelas marcas eu ia ver E aí eu ia querer saber Que eu já estava bravo com ela Porque ela já tinha escondido As coisas que ele fazia na escola Que ela não me contava Como é que ele estava Eu fui falar com ele Ele simplesmente disse que a vida era dele E me ignorou E falou um monte pra mim Eu já falei que não ia dar certo Eu passei a evitar conversar com ele Eu chego em casa Enquanto minha esposa chorando Ali sentada no canto Eu pergunto o que era Sabe? Ela resistiu em falar Depois ela acabou contando Porque já estava com medo Acabou contando Quando ela me conta Que ele bateu nela Eu fiquei cego de raiva Falei não Não Aí não Não Aí não E eu disse a ela Olha A gente vai resolver esse problema Cadê ele? Não sei Sai cedo Chega de noite Vem aqui só pra comer Quando chega Quer comer do banho do melhor Não respeita Não tem acordo com ele É, mas Que hora que ele se... Não, ele me bateu Desde... Faz dois dias que eu não venho aqui Mas ele está pra chegar Porque ele está com fome no mínimo Ele vai vir aqui Não, mas ele não vai Sabe por quê? Ele sabe que hoje é minha folga Ele não vai vir Como é que eu vou achar ele? Eu falei Eu também Bem, por favor, para Para Não piora as coisas mais Não vamos tentar resolver De outro jeito Aquilo, Edson Eu já cheguei Já não comi Eu já não consegui tomar banho Eu já fiquei Foi transtornado Era minha folga E ele sabia que eu estava em casa Ele não apareceu lá Peguei o telefone E liguei No meu chefe Dizendo a ele que eu não estava bem E que eu precisava De pelo menos Uma semana Para resolver os problemas Ir ao médico Tal Como eu sempre fui um funcionário bom E exemplares Não tive problema Em conseguir isso Falei Não, eu não estou bem, chefe Uns problemas de casa Pessoal Problemas de saúde Minha esposa também não está bem Eu queria ir no médico Será que o senhor não me libera Uma semana Não, não, tudo bem Tudo bem Passa Passa lá depois E assine Após pode Então tá Obrigado Obrigado Ali ele imaginou Que no outro dia Eu fosse viajar Edson Mas não Eu não fui Eu peguei cinco dias Eu peguei umas cinco dias Eu peguei uma semana de folga Para resolver isso Peguei para resolver E ali Eu estou em casa No outro dia Eu saí Sabe Eu saía sempre cedo Quatro e meia da manhã Ah, mas não deu nem nega Como dizia meu pai Deu quatro e meia da manhã E não acho que eu tinha saído Quando foi lá Para as dez horas Eu estou em casa Dez horas da manhã Sentado Quando eu olho Eu vejo ele chegando Aquilo eu rezei Para Nossa Senhora Para Estida Para São Jorge Para Santo Antônio Para, sabe Para todos os santos Que eu acredito Para Deus Para me dar tranquilidade Mas que eu ia resolver aquilo E ali Fiquei no meu canto Lá quietinho Eu vi ele chegar Ele entrou Quando ele me enviu Ele disse Oh, olha você aqui Eu disse É E até onde eu sei Essa casa é minha Ou não É, não, não é isso Não, não Até onde eu sei A casa é minha Só isso Eu estou aqui Não pai Eu pensei que você Estava trabalhando Não, eu também Mas eu estou dizendo Que a casa aqui é minha E eu estou aqui Para resolver um problema E é com você E vai começar Eu vim De folga Eu deixei o serviço E eu vou resolver Com você o problema Está muito entendido? Vou resolver Vê o que você quer fazer Você quer tomar banho Você toma Você quer tomar café Você toma Você quer comer Você come Mas nós vamos resolver Hoje o negócio aqui De vez Entendeu? Nós vamos resolver Minha esposa Começa a chorar mais ainda Sabe? E não sabia o que fazia Ali O clima não foi Ficando banho E ele sapateou Sapateou Querendo sair fora Da conversa Aí eu o chamei Senta aqui rapaz Eu quero saber de você Algumas coisas O que está acontecendo? Já te falei Que a minha vida Cuido eu Não, não, não Você cuida da sua vida O dia que você não estiver Mais aqui dentro O dia que você não comer Mais da minha comida O dia que você não beber Mais da minha água O dia que você não estiver Mais debaixo do meu teto O dia que você não dormir Mais na minha cama Isso você manda na sua vida O dia que você estiver Tocando a sua vida Sozinha por enquanto Tudo isso aqui é meu E meu é assim que funciona E comecei a falar E fui falando E eu fui exaltando Sabe? E eu Minha santa ignorância Eu fui exaltando E com razão E ele nem aí Debochando a minha cara E vai E eu comecei a falar E fui falando E fui falando E ele foi escutando E depois foi retocando E eu treinaria E fui perguntando Até que eu perguntei O que você fez Com a sua mãe Seu moleque O que você fez Com a sua mãe Dá pra você falar Safado Aí eu comecei a xingar O que você fez Com a sua mãe O que você está pensando Que você é E comecei a falar Sabe Sabe Ele veio pra cima de mim Como se fosse um galo sério E aí Sabe Foi socos E socos E socos E ele me Eu nele Ele me Eu nele Ele me cortou a boca Cortou meu super filho De soco E foi E foi Eu catei uma faca Eu não matei ele Porque ele correu Sabe Ele disse Olha eu fiz E eu sei encher o saco Eu faço com você também Falei o que? E mandei ele a mão na cara Que chegou a estralar Pá Ele voltou Sabe De um galé Voltou E já veio de soco Para a sua mãe E eu não imaginava Que ele fosse reagir Não Ele reagiu E veio de soco mesmo Como se ele tivesse feito Com a mãe dele Veio de soco E foi me dando Eu dando nele Vai daqui Vai dali Vai daqui Vai dali Ele me cortou a boca Com soco Cortou meu super filho Com soco Eu vi o sangue descer E eu endoidei Sabe Quando eu vi o sangue descer Em mim Que ele me machucou Eu falei Eu vou matar Eu catei uma faca Que estava ali na cozinha E parti para cima dele Por Deus Se eu pego ele Eu corto ele Picado inteirinho Eu matava ele ali Eu matava É meu filho Mas eu matava ele ali Ele correu Covardemente Ele correu Correu E virou aquela confusão toda Correu E eu fui atrás dele Para ver se eu acho E não acho A minha esposa Se ajoelhou E grudou na minha pele E não vai Para com isso Pelo amor de Deus Aqui os vizinhos foram chegando Eu estava Transtornado Sabe quando você enlouquece Sabe quando você sai Da sua casinha Sabe quando você sai do normal Eu saí do meu normal Eu saí Se eu pego ele Eu mato ele Eu bebia o sangue dele Eu bebia Perante Deus É meu filho Mas eu beberia o sangue dele Se eu pego ele ali Aí Ele fugiu Ele fugiu Virou aquela confusão A polícia foi em casa Porque os vizinhos chamaram E enfim Enfim Ele com 17 anos Eu Com a boca cortada O superfílio cortado O olho roxo A mãe dele toda roxa Que ele tinha batido E então O que fazer Dessa vida aí O que fazer Depois A polícia foi embora Eu fiquei ali Na minha casa Chorando Desesperado Minha esposa também Os outros filhos Também ficaram Desesperados Porque eu não concordava Com aquilo E eu Eu ali Sabe Eu ali Sem saber O que fazer Aí você Para depois Para analisar O que fazer Depois Mas algo Precisa fazer Eu tinha pego Cinco dias Para resolver O problema Eu tinha que resolver Na outra semana Eu teria que voltar A trabalhar E aí Naquele dia Ficamos em casa Ninguém dormiu Ninguém comeu E ele desaparecido No outro dia Eu estou em casa E ele continuava Desaparecido Nisso A mãe Já Preocupada Me chamou Para conversar Daí dois dias Num assunto Quando a gente Estava mais calmo E eu Categoriamente Sabe Eu disse a ela Só tem dois jeitos De a gente resolver Ela disse Qual? Você vai matar? Eu falei não Não Agora não Eu matava aquele dia Hoje não me mato mais não Só que Da minha parte Ele está Perdoado E abençoado Só que nunca mais Eu quero vê-lo Hã? Esse é o filho? Não Não É meu filho Não Eu não fiz filho Para apanhar dele E nem para ele Bater na mãe Eu não fiz filho Para virar essa coisa Que ele está virando Não Não A minha parte De pai dele Terminou naquele dia Que ele me bateu Aliás Terminou no dia Que ele bateu em você Terminou ali A minha paternidade Com ele Terminou ali Não quero mais Aqui dentro Dessa casa Só tem uma solução Ou ele Ou eu Se você permitir Que ele fique Eu estou saindo agora Se você Disser que eu fique Pega as coisas dele Joga na rua Manda buscá-lo Longe de mim Que eu não quero Vê-lo Nem na curva Vê O que Você quer Disse eu a ela Aquilo com meu coração Completamente partido Porque entrei a minha esposa Não tinha problema nenhum Era ele o problema E então Edson Falei isso E disse Olha Segunda-feira Eu tenho que voltar A trabalhar Decide até lá Porque conforme for Eu já não volto mais aqui E aí vocês tocam a vida Aquilo eu via minha esposa chorando Sabe Meu sogro e minha sogra Foram em casa Tentaram dizer pra mim Que não era normal Mas que Existiu perdão E eu já cortei logo a conversa Olha Cada um sabe o filho que tem Então Esse rapaz pra mim Não existe mais E eu quero Distância dele E se possível Nunca mais toquem No nome dele pra mim Nem onde tá Se tá vivo Se tá morto Não quero saber dele E o que eu disse Pra minha esposa Filha de vocês De que ela escolhe Ou ele Ou eu aqui dentro Ele não entra Se ele entrar eu saio Minha avó Ficou olhando Meu sogro ficou olhando Minha esposa olhando E o que fazer E ele Desaparecido Na casa de amigos Até que Chega No domingo Que era o dia Que no outro dia Eu ia trabalhar Minha esposa Me disse que Ficaria comigo Mas que a parte dela Ela perdoaria Eu disse tudo bem O coração é seu O entendimento é seu E eu não vou Proibir a do perdão O meu ele não tem Nunca Nunca mais O meu perdão Nunca mais ele tem A minha Atenção pra ele Nunca mais ele terá Nem que ele estiver Num leito de morte Me pedindo pra ir lá Pra poder morrer Ele vai que eu tô Uma vida sofrendo Que eu não vou Então eu só quero Que entenda isso E aí minha esposa Resolveu ficar A casa E eu em casa Os dias foram passando Edson Pra encerrar A minha história Os dias foram passando Ele procurou Os avós Minha avó Disse pra ele Que com ela não Porque ela já era De idade E era de idade Procurou os avós Materne Simplesmente Meu Meu sogra Minha sogra Diz que ele ficaria lá Mas Se fosse pra Pra obedecer Se caso contrário Não Ele tinha 17 anos Resumindo Ele ficou lá Mais ou menos 6 meses Depois Conheceu Segundo contar Conheceu alguns amigos Que eram de São Paulo E foi passear E nunca mais voltou Sabe Foi passear lá E nunca mais Deu notícia A minha esposa Chora até hoje Mas chora longe de mim Por causa dele O dia que ela veio chorar Perto de mim Por causa dele Eu só falei pra ela Uma coisa Se você estiver chorando Por causa daquilo Perto de mim não Eu não quero escutar Uma lágrima sua E nem ver Por causa dele Já te disse Que eu penso dele E assim A gente vive até hoje Mas A nossa vida Não é mais a mesma Verimestre Minha esposa chora Longe de mim Mas eu sei que chora E eu não tenho mágoa Eu não tenho Não tenho mágoa E você diz Se você não tem mágoa Por que você contou Essa história Eu contei porque O meu coração hoje é limpo Eu contei porque Tem muita gente Que passa por isso Eu contei que a gente Fica perdoando 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 E a pessoa não quer perdão Se eu tivesse perdoado Ele ia bater em mim Eu ia ter que matar ele E eu me conheço Eu te juro por Deus Eu me conheço Eu sei disso Eu só não matei ele Porque ele correu Eu teria matado o próprio filho Se eu pego ele Aquele dia eu matava Pra que que eu vou estragar Minha vida Hoje cinco anos Já se passaram E nunca mais Ele deu notícia Nunca mais Tá perdoado E abençoado Só que eu não quero Nunca mais Vê-lo na minha frente Tá perdoado E abençoado Quer que ele Ele caminhe com a vida dele Que ele tenha família Que ele não faça Com a família dele Com os pais Com os filhos dele Que ele fez comigo E com a mãe Entendeu E que se um dia Ele tiver filho Que o filho dele Não passou com ele O que ele fez com a gente Então tá tudo certo Só que eu não quero Contato com ele Nunca mais Nunca mais Na minha vida Obrigado por contar A minha história História de um pai Que apanhou Do próprio filho História de um pai Que só fez trabalhar Buscar 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 E quando o pai Percebeu O rapaz Tinha Desandado Por conta própria Com as más companhias Isto é história E a vida Conta